Música Aparecer a área de aquecimento Chamada aos atletas Veteranos, Masters, Senior Com apenas paixão blanca Aparecer a área de aquecimento Apenas a categoria de paixão blanca Master e Senior Música E adulto masculino preto a leve O atleta Adriano Gomes Da alavanca Aparecer a checagem Última chamada Adriano Gomes no nascimento Alavanca Aparecer a checagem Atleta Chamada para a premiação Atletas Edson José Marcos Roberto 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 Sando Atenção Atenção Adriano Max Deu e Ferreira Bem no tempo Sudo na final Adulio Mastro Jamena Aparecer a área de luna Cristiano Jornal Max Deu e Ferreira Atenção Maria Júzia Ferreira Maria Germano Barbosa Natalia Nascimento José Última chamada Para o atleta Wellington Borges De Menezes Última chamada Para o atleta Wellington Borges De Menezes Aparecer a checagem Última chamada Chamada Oi Passa aí Chamada Para a primeira Cidade De Menezes Ingenial Luiz Gustavo Mila Moraes Nascimento Amargo Chamada Para os atletas Jax São Patrinho Que gosta Na união Brasil Esquadrante CGT Mais uma Chamada Para os atletas Jackson Patrinho Costa Nova Legião E o Cancês Para a Pranta CGT Pessão Para a Final Adulto Roxaneiro Pesado Tales Ribeiro Grace Varro Tales Ribeiro Camelo Grace Varro Tais São Dissões Aquino Casal Grace Esquita De Terceiro E Primeiro Hora Viva 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Amém.